Uma cena que nunca será apagada da cabeça da família de Gilmar. Mário Prestes Neto, de 61 anos, sai pela porta da frente da delegacia, comemora, abraça a filha. Mário ficou quatro dias foragido. Se apresentou à polícia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e horas depois foi solto por uma decisão da justiça. Indignado, o sobrinho de Gilmar publicou uma carta aberta ao motorista que atropelou e arrastou o ciclista por quilômetros. Espero que essa publicação chegue até você. Era um homem tão bom, humilde e tinha uma simplicidade de berço. Era um cara engraçado e amava sua família. Ao ser atropelado, conseguiu ainda segurar o capô do carro. Lutou pela própria vida. Arrastou ele cerca de cinco quilômetros. No percurso, foi fazendo zigue-zague para que ele caísse como um animal, sem valor, no chão. Será que ele tem noção do tamanho da crueldade que fez? Tem noção do tamanho da dor do filho dele? Não demorou muito e o advogado de Mário Prestes Neto respondeu. Vamos mostrar a carta por partes, para detectar as contradições. O advogado escreve. Depois do acidente, o senhor Mário só pensou em acabar com a própria vida. A cena do rapaz, já sem vida, sobre a frente e para a brisa do seu carro, não lhe sai da cabeça. Mas pelo que sabemos, Mário teve a frieza de não parar para prestar socorro à vítima. Dirigiu até a casa da filha e contou uma mentira. Disse que o motoqueiro tentou assaltá-lo e ele teria atropelado o bandido. E o advogado de Mário conclui. Perdeu a paz e a alegria de viver para sempre. Esta pena, ele já está cumprindo desde o exato momento daquela colisão fatal. Ali, foi condenado pelo resto da sua vida. Mas para a família de Gilmar, o peso na consciência nunca será uma pena. Mário chama de acidente. Os parentes do ciclista de crime. Um assassino, é como ele chegar de sangue frio, pegar com uma arma e atirar para matar, sem dor. Usou o carro como arma? Usou o carro como arma.